Hora de Pedro, Toaíga, e hoje ele trouxe estas bolsas aqui. Que tão amorzinho, né? Estão lindas. Lembra que eu tenho uma azul? Dessa aqui. Sim, sim. E a Jacaré também é a tua, né? Ela é linda. Gente, olha aqui, ó. Ela é uma bolsa super chique, que tu usa ela. Ela é bem legal. Em qualquer lugar, porque ela tem um tamanho... Ela não é tão pequena. Mas cabe muita coisa. Não, ela cabe bastante coisa. Ela não é tão pequena, ela tem um acabamento bem bom. Eu adoro a minha. E ela tem também a alça, ó, gente. A alça longa, pra quem quer usar no dia a dia, atravessar. E dá pra fazer a alça maior também. Ah, dá? Dá. Essas aqui tão amorzinhas. Elas são muito bonitinhas, não é, Pedro? E essas aqui, o Pedro colocou no Instagram, gente. Porque pelo Instagram a gente vê todas as novidades. Ele colocou várias cores dela e a gente não sabe qual a mais linda. Aquelas outras que eu botei eram de piton, que ficam um pouquinho mais macias. E ela tem uma proposta um pouco diferente, né? Fazer uma de jacaré e uma de piton. Fiz umas amarelas. Estão até nas fotos mais recentes. Bem bonita. Um amarelo lima, assim. Bem legal. Mas que tão luxo, né? Olhem aqui, ó. Eu tava até brincando com o Pedro. Que qualquer uma dessas aqui, fecha com minha roupa. Qualquer uma. Então, amor. Aliás, eu vou te dizer, é tão fácil a gente combinar uma bolsa bacana, colorida mesmo, não é? Com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa. É verdade. Às vezes a gente deixa de comprar uma bolsa colorida porque acha que vai... Que tu não vai poder usar muito. Mas a gente combina com tudo. Eu sempre comento aqui e repito. Eu, por exemplo, não tenho bolsa. Não consigo usar muito bolsa preta. Acho que me restringe muito. Sabe que eu tenho pouquíssima bolsa preta? Acho que não sei. E eu acho que a bolsa, ela sempre dá, assim, muita personalidade. Ela diz um pouco, assim, do que tu é, né? É um amor. E isso aqui, ó, gente, é uma joia. E essa aqui dá pra fazer em vários tipos. Dá pra fazer, assim, em jacaré, dá pra fazer em piton ou em lesar, que é um lagarto africano. Nunca fiz. Em guia não entra bem também? Entra. Acho que entra, né? Porque ela tem, assim, um desenho legal. É, ela é uma pele mais lisinha, né? Então, assim, ó, homens que estiverem assistindo o Feminíssima Lange, isso aqui é o presente que qualquer mulher gostaria de ganhar de Natal. E se programa... Mas daí tem que encomendar até o dia 15 de outubro. É, o ideal é encomendar de uma vez, porque a gente, na metade do mês agora, a gente já encerra, começa a encerrar a produção, porque tá cheia, tá bem cheia e a produção tá bastante limitada, porque são peças artesanais, não é uma fábrica que faz, são artesãos, é gente, são senhorinhas, senhores, são pessoas bem pontuais que a gente leva num lugar, leva no outro. Então, é muito limitado. Não é uma linha de frente. É, então, se quer uma cor especial, alguma coisa que não tenha pronta entrega na loja, porque o Pedro tem a loja, ali na Doutor Timote, do lado da Churrascaria Santo Antônio, que é super conhecida, antiga. Tem estacionamento, só chegar. Com estacionamento, é só chegar. Se não tiver a cor que você deseja, é só encomendar, né? É só encomendar e se programem, quem quiser dar presentinho de Natal, acho que agora é a hora. Tem masculino, tem feminino, não é? Os tênis masculinos são lindos, os sapatos são maravilhosos. Então, tem que aproveitar, porque peças boas como essas, a gente tem... Tem por uma vida toda. Uma vida toda, por décadas, né, Pedro? É isso aí, gente. Quem quiser saber o que o Pedro tem, é só entrar no Insta do Pedro, que lá é um verdadeiro catálogo das peças.